Olá, nesse vídeo vamos falar sobre as configurações para atendimento da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que tem o objetivo de configurar dentro do Proteus os dados sensíveis de qualidade de cliente, fornecedores, CPF, e-mail, então as empresas vão ter que ter essa cultura, esse novo conceito da LGPD nas empresas e determinar usuários específicos que podem atender, que podem ter acesso, que podem visualizar. E a TOTUS aqui no Proteus já liberou essa atualização, essa ferramenta já meio que pronta para você aplicar e somente escolher os usuários, mas depende muito de cada empresa, se a empresa tem campos customizados, então ela vai ter que ter uma política, vai ter que, provavelmente, contratar aí uma consultoria especializada para dar todo o suporte e definir, para aí sim passar ali para o ERP, para o Proteus, no caso, e fazer as configurações necessárias, determinar quais são os usuários e assim por diante. Bom, se você já está na Revisa 27, no menu aqui ó, Dados protegidos, tá? Se você não está na 25, você vai ter que ir lá e aplicar o pacote, pacote, tem pacote de atualização, tem que aplicar o periodistre e assim por diante. Bom, então, se você aqui no configurador, nós temos aqui Dados protegidos, ó, grupos de dados, grupo de dados protegidos, então a TOTUS classificou o nome, endereço, telefone, e-mail, então são os campos utilizados aí no Proteus, então tá, de cliente tem nome, fornecedor tem nome, contato tem nome e também assim por diante, e-mail, telefones, então a TOTUS já fez esse mapeamento, né? Aqui ó, em campos protegidos, então aqui ó, tem lá um contato, é um nome, então a TOTUS já fez todo esse mapeamento e já classificou através daquele ID e fez uma classificação. E claro, a empresa tem a opção aí de adotar, né? Seguir o critério ou não, por exemplo aqui ó, campo nome do cliente, o módulo 41, tem um campo utilizado para abertura de serviço, né? Se aquele, se a pessoa tem, você tem a, a, se pode visualizar o nome. E também ó, já tá também essa anonimiza, é quando esse campo de um determinado tempo, ele some, né? Conforme a visualização, ele não vai desaparecer ali do sistema e também não vai ficar mais disponível. Então tem que tomar cuidado com isso também em habilitar isso ou não. Bom, como já estão mapeados os campos, internamente aqui para habilitar, né? Para configurar o que nós precisamos fazer. Então, no cadastro de usuário, vou vir aqui em usuários, senhas, usuários. Ó, vou pegar esse usuário aqui e vou clicar em alterar. Aqui em restrições de acesso, ambient, desculpa, acessos. Ó, nós temos aqui e tem dois novos aqui ó, 192 e o 193. Ó, então eles estão marcado ali possível. Então vou desmarcar aqui, né? E vou confirmar. Habilitando isso, o sistema já vai tá configurando esse usuário pra ter o controle da LGPD conforme aqueles campos, é, catópolis mapeou. Se você tiver algum campo customizado, aí você pode incluir ali no configurador e, e, e classificar eles, né? Então vou vir aqui agora na rotina, ó. Eu tô aqui em clientes com aquele PC Academy, o usuário. Então eu tô visualizando tudo, ó. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fechar o sistema e vou entrar novamente, tá? Por quê? Já é para ele considerar que esse usuário, ele não tem acesso aos dados sensíveis ou são dados protegidos ali, da empresa. É, PC Academy, 1, 2, 3. Bom, vou entrar aqui no cadastro de clientes. É, atualizações, cadastros, clientes. Bom, anteriormente tava acessando e tava visualizando os dados ali, né? Então, a partir do momento que nós desabilitarmos lá, né, ou, as permissões, ó, pode ver que os campos determinados, eles vão aparecer assim, ó. Já não vou conseguir mais visualizar. Então, a TOTS já mapeou todos esses campos e não deixa visualizar mesmo. Parece aqui que tem aquele erro que estourou o campo e tal, mas não é. Se tiver assim é porque tá habilitado ali o controle dos dados sensíveis, dados protegidos, ó. Então, o usuário passa a não ter mais acesso a algumas, a alguns campos. Assim como rotinas, tá? Até processamento de rotinas, ó. Vou vir aqui em livros fiscais, por exemplo, vamos pegar o SPED fiscal. Micelânea, arquivos, é, pá, arquivos magnéticos e SPED fiscal, que também gera dados, né? Vai trazer dados e informações de, dos dados das pessoas, ou usuários sem acesso a dados pessoais ou sensível. Contate o administrador do sistema para liberação do acesso. Bom, então, essa configuração em si no Proteus, tá dentro do cadáver do usuário, né? Claro que tem outras exigências aí que a lei pode pedir, como auditoria, né? Aí você pode habilitar ali os controles de auditoria, tem até que habilitar. Aí tem que analisar também a questão de performance, porque a partir do momento que você habilita os logs, ou seja, algum tipo de alteração que aquele usuário visualizou, ele vai começar a alimentar essas informações. Então, também tem que analisar tudo isso. Mas, de modo geral, para habilitar aí que a sua empresa esteja dentro da lei, né? E esteja possível fiscalização aí, claro que tem todo o critério para você definir qual o usuário vai poder, qual não vai poder. Aí tem que pegar aí mesmo uma consultoria especialista no assunto e determinar isso. Mas, assim, o Proteus em si já está preparado para atender aí as normas da LGPD e vai tratar dessa forma. Então, vão ter esses bloqueios em rotinas, em configurações de campos e dessa forma que o Proteus vai estar tratando. Bom, então, aqui foi para você conseguir aí configurar e habilitar os usuários dentro do Proteus para a LGPD. Lembrando que depende aí muito da política da empresa, como vai ser definido, tudo isso. Mas, dentro do sistema, ali no usuário você já consegue tratar ali se ele vai ter acesso ou não. E aí você já consegue configurar aí o sistema para atender a LGPD.